A parada para a Copa do Mundo da Rússia foi um momento de muitas mudanças nos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas nesse quesito, não resta dúvidas que um dos times que mais passou por transformações foi o Vitória. Desde o dia 12 de junho, data da derrota para o São Paulo, o último jogo antes do Mundial, o elenco rubro-negro sofreu diversas mudanças para visando o retorno da temporada. A começar pelas saídas, seja por proposta de outros clubes, ou por interesse do Leão, alguns jogadores acabaram saindo dos planos do rubro-negro, como foram os casos do volante William Correa, e do atacante Jonatas Beluso, ambos emprestados ao Coritiba, e também do volante José Velisson, e do atacante Danilson, que se transferiram para o Atlético Minas Gerais. Essa lista pode ficar um pouco maior se forem considerados, o lateral esquerdo Pedro Botelho, e o meia-baum João, que não tiveram seus vínculos renovados com o clube. Agora, quando o assunto é contratação, aí sim o rubro-negro praticamente montou um novo time. O clube contratou jogadores para todas as posições e diante das dificuldades, para achar reforços no mercado interno, apostou bastante no mercado sul-americano, além de brasileiros que estavam no exterior. Confira abaixo os reforços que chegaram na Toca do Leão, e os seus ex-clubes. Goleiro, João G.A.B.R.I.E.L. Asterisco, 26 anos, Cianorte PR. Lateral esquerdo, Marcelo Benítez, 27 anos, Belgrano da Argentina. Zagueiro, Juan Renato, 24 anos, Áustria Viena da Áustria. Volante, Aroca, 31 anos, Atlético Minas Gerais. Volante, Marcelo Meli, 26 anos, Racing da Argentina. Atacante, Eric, 20 anos, Braga de Portugal. Atacante, Walter Beo Asterisco, 24 anos, Boca Juniors da Argentina. Atacante, Bruno Gomes, 21 anos, Estoril de Portugal. O atleta João Gabriel, ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube até o fechamento desta matéria, mas já estão treinando no CT Manuel Ponte está na jura. Além desses que já chegaram, a diretoria rubro-negra segue em busca de mais um zagueiro, onde o equatoriano Dario Aymar, que atuou pelo Barcelona de Guayaquil, é o principal alvo, e também de um meia-atacante de velocidade, onde os colombianos Jarlan Barreira e One Gonzalez, do Júnior Barranquilla, surgem como principais opções. Desta forma, confira como está o elenco do Vitória para a sequência da temporada de 2018. Goleiros Volantes Marcelo Meli, William Farias, Rodrigo Andrade, Léo Gomes, Lucas Marques, Felipe Souto e Aroca. Meias Guilherme, Nixon, Iago e Gemerson. Atacantes Rainer, Neilton, André Lima, Lucas Fernandes, Eric, Walisson, Flávio, Luan, Júnior Toddinho, Bruno Gomes e Walter Ball. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória, 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 Vitória